O número de residentes de naturalidade estrangeira tem vindo a aumentar no município de Vila Nova de Serveira e estima-se que existam atualmente entre 750 a 800 imigrantes a residir neste concelho. Estes são dados referidos a partir do diagnóstico que foi realizado junto da população imigrante e que foi esta quarta-feira apresentado. Cerca de 70% que movimos vem da Índia, do Bangladesh, do Paquistão. Então, continuamos com muitos brasileiros, mas já não são a principal comunidade. Nós estamos perante um grupo de imigrantes jovem, masculino e com escolaridade muito elevada. Nós temos, eu referi, portanto, que nós tínhamos um elevado número de licenciados, mas temos alguns mestres também, portanto, é importante dar atenção a este grupo de imigrantes pela importância que eles podem ter para a nossa comunidade. Genericamente, embora eles acabem por avaliar muito positivamente as instituições, as pessoas, eu acho que é importante dar relevo ao que está para além das avanças positivas. Normalmente nós temos por hábito olhar para os grandes números e ficamos satisfeitos com eles, mas nós vamos olhar para os pequenos números e interrogarmos-nos como é que nós podemos melhorar, alterar, modificar aquilo que está menos bem, por exemplo. O diagnóstico da população imigrante no Conselho de Vila Nova de Serveira é o ponto de partida para o desenvolvimento e implementação do Plano Municipal para a integração dos migrantes. Depois, de facto, fizemos este diagnóstico para conhecer exatamente quem é que cá está, onde é que estão a residir, como é que estão a residir, como é que estão a ser integrados, quais são as dificuldades que eles têm em Vila Nova de Serveira, a todos os níveis, da saúde, na educação, na língua, no relacionamento com as instituições, no relacionamento com eles próprios e com a sociedade civil aqui em Nova de Serveira, foi com o objetivo de podermos agora ter um plano de ação que vai ser elaborado pelos serviços da Câmara Municipal para podermos apoiar aquelas que são as necessidades maiores destes imigrantes, quer na integração a nível social em Nova de Serveira, que há também um dos fatores que é importantíssimo, que também vimos que é um dos fatores que eles apontam mais como negativo à habitação. Através deste Gabinete de Apoio às Políticas Locais para a Integração de Migrantes, eles, no fundo, o município já tem vindo a beneficiar do contacto, quer com este gabinete que também coordena a rede dos Centros Locais de Apoio à Integração de Migrantes, quer também porque tem participado em muitos encontros e formações com outros municípios, portanto já tem acesso a um conjunto de informação e de práticas de outros municípios que serão com certeza muito úteis agora na elaboração do seu próprio plano. Ainda de acordo com aquele diagnóstico que cobriu 75% dos alojamentos do concelho, a maioria dos novos residentes chegou a este município entre 2021 e 2022 e apontam a procura da melhoria das condições de vida como principal motivo para a sua vinda.